Com vocês, ministérios jovens do Cristo Céu! Não sou do Espírito, posso pular e também gritar. Não sou do Espírito, posso louvar. Não sou do Espírito, posso dançar. Não sou do Espírito, posso pular e também gritar. Vem, 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 vem nos transformar Vem, 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 vem nos transformar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Projetiza, profetiza, filho de Maria Que o inferno inteiro vai se levar Projetiza, filho de Maria Que o inferno inteiro vai se levar Projetiza, profetiza, vai Projetiza, filho de Maria Que o inferno inteiro vai se levar Projetiza, filho de Maria Que em Cristo tudo, todo se parar Pra que esperar se podemos mudar Tudo agora Acreditar E reconstruir A história Pra que esperar se podemos mudar Tudo agora Pra acreditar E reconstruir A história Cada um faz a sua parte sem reclamar A justiça em sal Se ela vai viver melhor Pro mundo ser melhor Pro mundo ter a paz É hora É hora De virar o jogo É hora Tem que ser agora É hora De mudar a história É hora De virar o jogo É hora Tem que ser agora É hora De mudar a história Pra que esperar se podemos mudar Tudo agora Acreditar 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 E reconstruir A história Cada um faz a sua parte sem reclamar A justiça em sal Se ela vai viver melhor Pro mundo ser melhor Pro mundo ter a paz É hora É hora De virar o jogo É hora Tem que ser agora É hora De mudar a história É hora De virar o jogo É hora De vencer agora É hora De mudar a história Boa noite! Boa noite!